Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E hoje trago aqui esse Platum de VZ54 partidinha que eu joguei com meu querido Sargento Platum Que tem aquele probleminha né, que é gente boa E ontem pessoal aconteceu a mesma coisa que ocorreu semana passada Comecei jogando e de 14 partidas eu tive 4 vitórias Nisso aí eu falei, meu irmão quer saber? Miséra, vamos fazer o Platum de VZ54, vamos brincar lá contra os botes no Latam Pelo menos a gente não quebra a cabeça, porque eu já tava ficando um putasse Ele dá daquele jeito que o Miséra fala e tá aqui nós Eu só não sabia que esse vagabundo ia ficar farmando nas minhas costas Ele deixava eu ir na frente, tomava os tiros e ele ficava fazendo o que? Farmando lá no cantinho dele E essa partida o Miséra, ele foi varrendo o mapa, atropelando a porra toda Vocês vão já já poder ver aí Quem não conhece o PZ54, ele foi vendido aí no Black Market E ele é um tanque extremamente apelão pro Tier 5 E como se não bastasse isso, ele também é um tanque de matchmaking preferencial Eu diria que o PZ54 jogando contra Tier 5 Ele seria um E50M jogando contra Tier 8 Ou pior, talvez o E50 jogando contra Tier 7 Só que isso com tanques do mesmo Tier Então por aí você tira o quão apelão esse é Ele tem uma dispersão absurda de boa Ele tem um aiming time Esse tanque, as características dele com certeza não são de um tanque do Tier 5 Mas talvez aí num Tier 8 Ou até melhor do que muitos Tier 8 E essa partidinha, o Miséra foi muito bem Ele conseguiu fazer bastante kill E outra coisa, que esse tanquinho é Assim como o E50M Ele tem muito peso Tem uma mobilidade boa E isso aí se torna o que? Uma máquina de dar running E o Miséra já tá aí na sua quarta kill E eu vou botar aqui nessa camerazinha aqui Pra vocês verem o que o Miséra vai aprontar Cara O Miséra simplesmente ligou ali o modo dele Mad Max E vai pra cima Vai atropelando a porra toda Ele não tem noção do que o Miséra vai aprontar nessa partida Olha só Enquanto isso Titio lá atrás E o Miséra fez o que? Tacou o foda-se Pegou Ligou o Wzão dele E já vai indo na sua sexta kill E olha só Você acha que o O T1 Heavy Vai causar muito dano nele? 258 Deu dano que deu nele Mas ele não tá nem aí Ele já tá aí com Um belo damage Vai indo já pra oitava kill E essa partida já vai quase chegando ao final Miséra fez a Hadley Walters dele E Titio agora vai atrás do último botzinho que sobrou E pra concluir essa partida Enfim meus queridos Aconselho muito vocês Que tão passando perrengue Jogando tier 8, tier 9, tier 10 Pergunta aí que em tier 5 bom Vai brincar lá com outros botes do Latam Te garanto que você vai sofrer bem menos E passar bem menos raiva Vamos dar uma olhadinha na tela de score Ver o que que o Miséra fez E espero que vocês tenham curtido Fico por aqui Fico por aqui Fico por aqui Tchau 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 Tchau